O Doura! Sabe? O bairro da Brasília Olha o bote já chamando aí O bote tá chamando? Ah, daqui a pouco chega a bota Já vem! Já casou, Tô? Rapaz, ainda tô, rapaz Eu tive embrexado com aquela piretada na Atalpia Na Atalpia? Aqui parecia com a Atalpia aqui, rapaz Oh, sei como é Eu tive embrexado com ela uns dois dias, mas no meu filho Foi na hora que eu saí da rua Não, mas elas tão gordas mesmo É, na hora que eu saí da rua Aí eu sei bem Portando com a mão Pessoal, cara, dando com a mão, rapaz Digo, vou me tomar a minha gordona É Aí eu digo, eu não vou querer mais essa mulher não Vamos ver se eu arrumo outra Mas não tô querendo não, mano Mas é assim A mulher tá querendo me querendo não Eu sei Eu vou fazer o quê? Você não tem o remédio não? O remédio não tem não Eu que eu tinha, eu gastei tudo Aí, Daniel É Daniel Olha, tá vindo uma moto É, o garoto Aqui, Daniel Será que não é fácil de você arrumar uma mulher pra eu não? Porque você gastou tudo? Só tem um chá que o chá A pessoa arruma e depois Tem uma que eu peguei e o vizinho tomou Mas aí eu fiz uma madeira, uma mulher de madeira e o cupim comeu Aí não emprestou Mas ela não era toda delícia Não, é com mais de rosalva É